. 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 Aqui nós vamos para pedra. Aqui nós vamos subir na pedra, aqui ó. Aqui não dá pé não, aqui eu estou em cima da pedra. Quando a água, a última vez que eu passei aqui, a água estava aqui, aí você passa aqui, você não consegue ficar em pé igual eu estou aqui não. Você já vai... E agora, e agora, e agora? Só você vir aqui, ó. Aí, ó. E aí? E aí tem que passar assim? Não dá pra ir nadando? Dá? Quer ir nadando? Podia. Obrigado.